No caso específico da agricultura, o mundo inteiro se curva à produção de alimentos. E eu tenho um receio, receio muito forte que o território catarinense, se for esquecido como tem sido nessa área, com êxodo absurdo do oeste em direção ao litoral, por conta da oportunidade de trabalho e renda ser apenas em serviço, nós percamos esse que é talvez o maior potencial catarinense. Nós podemos ter logística, temos aí a Ipagre, logicamente esse assunto, eu acabo conversando mais com a minha mulher, que é engenagrana, que detém essas informações e me passa com mais clareza, nós precisamos sim um pacto verdadeiro em uma direção de produção de alimento, e isso só se faz com apoio ao pequeno agricultor e com visão de Estado que estabeleça nesse compromisso um futuro verdadeiro, e não simplesmente na benevolência de, olha, nós deixamos você fazer, faça do jeito que você quer, se não der certo, urbanize o seu território, venda em loz e venha para o litoral. Então eu fico contente com a sua resposta, espero que ela espere de alguma maneira a visão dos catarinenses que então nos apoiem nessa transformação da identidade do poder gestor do nosso Estado. Obrigado. Deputada, parece, e eu volto a insistir, através de pesquisas, sim, pesquisas que nós temos com muita profundidade, além das conversas, do debate que participamos na semana passada com setores da área da saúde, como uma das maiores preocupações do cidadão do nosso Estado, a questão de saúde. E, sem dúvida, houve até todo um processo e divulgação da eliminação da ambulância terapia, fazer com que o cidadão não precisasse mais vir aos grandes centros na busca do tratamento especializado. Qual a sua colocação, qual a sua proposta para minimizar esse aspecto, já que também com relação ao Ministério da Saúde, eu que faço parte da Frente Nacional da Saúde, nós temos muita dificuldade de avançar nessa discussão da nova regulação da saúde, para que nós possamos ter melhor resultividade. Agradeço a pergunta e quero colocar o seguinte, nós tivemos aqui um debate durante muito tempo aqui no Estado sobre a ambulância terapia, e temos também um sistema administrativo que tratou, trabalhou em cima de uma ideia muito correta, que é a ideia de descentralizar. E nós temos um entendimento que a melhor maneira de você medir se está efetivamente descentralizado, é você identificar se o serviço público que a população precisa está realmente acessível na sua região. E aí os números são extremamente conflitantes, porque nós temos, por exemplo, em termos de leitos hospitalares, o Ministério da Saúde determina que o número adequado é de três leitos para cada mil habitantes. Nós temos região no Estado que tem 2,8, tem região no Estado que tem 1,3. Então, a distribuição do serviço saúde, ela não está efetivamente descentralizada como a população precisa, de colocar os leitos hospitalares disponíveis na proporção adequada em todas as regiões. E mesmo a região que tem o 2,8, que é próxima ao recomendado pelo Ministério da Saúde, acaba não tendo atendimento, porque é a grande Florianópolis, que aí, como o Estado não tem a sua região, vem para Florianópolis, fazendo com que os 2,8 leitos da grana em Florianópolis também não atenda a toda a população. Então, para nós, os indicadores do efetivo serviço prestado de saúde tem que estar adequado em todas as regiões, em termos de equipamento, em termos de leitos hospitalares, em termos de instrumentos, toda essa tecnologia que hoje a saúde tem e que está também centralizada em algumas regiões. Então, trabalhar efetivamente para que, em cada região, a saúde esteja o mais próxima possível, na medida adequada àquilo que a população precisa. Eu gostaria de colocar aqui que há necessidade de pactos de gestão muito firme, muito sério, buscando a aplicação de indicadores para que nós possamos ter resolutividade e, sem dúvida, a regulação é o ponto-chave, buscando parceria com todas as entidades de saúde do Estado de Santa Catarina, para que nós possamos otimizar o atendimento em todas as regiões, fazendo com que em cada uma das regiões nós tenhamos um atendimento de média e alta complexidade e, em alguns pontos do Estado, o atendimento de conta para que, realmente, no Estado de Santa Catarina, nós possamos atender aquelas doenças necessárias que nós possamos ter esse atendimento de alta complexidade real, que é a cardiologia, a oncologia, a traumatologia e alguns outros. E dizer aqui que nós formataremos uma política muito clara de atendimento à saúde do idoso, já que o Brasil é o segundo pior país do mundo no atendimento, na qualidade de saúde nessa faixa etária. E nós podemos referter esse quadro por Santa Catarina. E é esse um dos nossos compromissos. Nós não podemos nos concordar com essa situação brasileira e, muito menos, em Santa Catarina. O candidato é de eles ao lado. É a irmã Boral. Obrigada, Mocê. Santa Catarina esteve, agora, recentemente, há menos de dois meses atrás, no noticiário nacional por violência policial em presídios, inclusive com imagens chocantes no jornal da Globo, onde detentos são espancados por chefe de segurança, aonde um detento teria morrido após tortura, na maior penitenciária de Santa Catarina, após a espancada, a vítima passou quatro dias agonizando dentro do presídio. Então, eu queria que o candidato Raimundo Colombo colocasse qual a sua postura sobre a questão dos direitos humanos. Na verdade, o que aconteceu aqui é inaceitado, e todas as providências foram tomadas para punir as pessoas responsáveis. Direitos humanos vem da formação de cada um, da visão que cada um tem na nossa sociedade. Eu tenho uma formação muito fundamentada na fé, na prática religiosa. Eu fui, por exemplo, em um encontro de jovens, e todas as ações que a gente desenvolveu foi exatamente nesse sentido. E é intolerável qualquer tipo de violência, sobretudo essa que é feita nos presídios. Nós temos que fazer uma profunda reformulação. A Santa Catarina tem hoje cerca de 14 mil presos, e, na verdade, nós temos 7.100 vagas, portanto, é uma superlotação. Nós temos que avançar muito nisso. Eu não tenho nenhum preconceito sobre esse monitoramento que está sendo feito através de vários equipamentos que estão surgindo. E nós temos que fazer um estudo profundo para diminuir este número de pessoas que estão presas, para a gente fazer uma avaliação dessa situação e combater toda e qualquer injustiça que, de fato, a gente sabe que existe no sistema brasileiro e que é intolerável para qualquer pessoa de bom senso e que tenha o respeito do ser humano. Então, nós temos que tratar com igualdade, com firmeza, por causa da justiça, mas proteger todas as pessoas, porque isso é um dever cristão de cada um. candidato Caramundo Colombo, eu fiz esta pergunta porque fiquei muito preocupada com a sua declaração no último debate lá na Rádio Rural, onde textualmente o senhor colocou assim, nós temos que ser duro, bandido tem que ser tratado como bandido, não pode levar esta coisa com muitos direitos humanos. Então, eu me preocupei, fiz a pergunta exatamente porque nós temos que ter um posicionamento como autoridade, como governo, muito firme no sentido de combater o crime, de colocar na cadeia quem precisa, comete o crime, mas a partir do momento que a pessoa está presa, ela tem os seus direitos como pessoa e tem que ser, obviamente, respeitado. Eu não gostaria mais de ter no Brasil palavras do tipo como nós, durante algum tempo, fomos submetidos, do tipo a declaração do Maluf, estupra, mas não mata, porque este tipo de postura não ajuda a que a gente faça efetivamente a justiça e, inclusive, a recuperação daqueles que são e podem ser recuperados. Inclusive, o meu compromisso com a UAB é de uma parceria para que nós possamos fazer a revisão permanente dos processos para que nós não tenhamos os nossos presídios superlocados e ocupados, muitas vezes, com vagas de pessoas que já cumpriram as penas e que já poderiam estar fora do presídio. Então, este compromisso com a UAB e respeito aos direitos humanos, mas que as penas, a partir do momento que estejam devidamente cumpridas, as pessoas não fiquem mais indevidas e injustamente colocadas nos presídios. Muito bem, vamos lá.